Você sabe qual é o maior problema dos medicamentos que cortam a febre? Sabe qual é o maior problema? Você vai entender um pouco a partir desse texto aqui. Marcos capítulo 11, versos de 12 a 14. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse, ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. O resultado disso que Jesus falou aqui vai aparecer lá no versículo 20 desse mesmo capítulo. Versículo 20 diz, Entre muitas coisas que nós podemos destacar aqui, uma delas é que aquilo que Jesus disse vai se cumprir. Não tenha dúvida. Mas olha, se você se lembra da palavra de ontem, ontem nós falamos sobre propaganda enganosa. E hoje nós temos aqui a situação onde Jesus reprova a aparência enganosa. Por que eu perguntei para você se você sabe qual é um dos problemas do medicamento que corta a febre? O medicamento que corta a febre, ele passa a aparência de que está tudo bem. E às vezes não está. Pode haver uma infecção que tenha provocado aquela febre. E quando o medicamento corta a febre, você começa a pensar, está tudo bem. Mas às vezes tem uma infecção para ser tratada ali. E o que é que isso tem a ver com esse texto? Bem, isso aqui foi para dar uma lição nos mestres da lei, os fariseus, a quem Jesus chamava de hipócritas. Nessa época, hipócrita tinha o mesmo sentido que a palavra ator ou atriz. É alguém que vive um personagem, que vive uma mentira. Viver a mentira é fazer o jogo do diabo. É ter uma vida de aparências. É enganar-se a si mesmo e desperdiçar a vida. Não era tempo de frutos. Como não era tempo de frutos, não era tempo de figueiras ter folhas verdes. Folhas bonitas, vistosas e assim dizer que tinha fruto. Eu penso que o que levou Jesus a amaldiçoar aquela figueira foi o fato dela se comportar de forma hipócrita. Foi ela se comportar de tal forma que enganasse as pessoas. As pessoas chegavam nela, como chegou Jesus, com fome, com expectativa de que encontrasse ali algo para lhes matar a fome. E não tinha nada. Agora, se não tinha nada, ela tinha que estar, como todas as demais figueiras, com as suas folhas derrubadas. E não com folhas bonitas, verdes, dizendo, anunciando que havia frutos ali quando não havia. E assim eram os religiosos da época de Jesus. Eles tinham aquelas vestes bonitas, um linguajar modelado. Eles tinham também aquela aparência de santidade. Mas por dentro eram como que sepulcros caiados. Tinham só a aparência de que estava tudo bem, mas por dentro estavam podres. Por dentro estavam cheios de amargura, cheios de mentira, cheios de ódio, cheios de rancor. E Jesus reprova esse tipo de situação. Isso é uma aparência enganosa. É alguém que está levando uma vida completamente destroçada, destruída, mas passa a imagem de que é uma pessoa que está acima de qualquer suspeita. Uma pessoa que está vivendo uma vida de santidade. Eu volto a dizer, viver de aparência é fazer o jogo do diabo. É viver uma mentira. É enganar-se a si mesmo, enganar as pessoas e desperdiçar a vida. O maior dom que Deus nos deu. Deus não deu a vida para que nós vivêssemos de aparências. Então eu quero deixar aqui para você três conselhos. Primeiro, faça uma reflexão sincera do seu viver contigo, com Deus e em família. Você está vivendo uma verdade ou você está vivendo uma mentira? Segundo conselho, se você identificar algum problema, Se você perceber que não está sendo sincero, não está sendo leal com você, com a família ou com Deus, coloque-se nas mãos de Deus e permita-se ser tratada, tratado. Não fique aí fazendo de contas que está tudo bem quando não está. Terceiro conselho, procure ajuda. E não tenha vergonha de procurar ajuda, porque todos nós somos necessitados de que alguém nos ajude. E Deus usa pessoas. Deus usa aqueles que são nossos líderes, aqueles que são nossos irmãos, aqueles que são nossos amigos, ou até mesmo a nossa família. Deus usa pessoas para nos ajudar. Deixe cair por terra todo o orgulho e peça ajuda para que você não seja como aquela figueira que vive uma vida de aparências de que está tudo bem, mas não está. Você está tentando enganar as pessoas, está enganando a si mesmo e tentando enganar a Deus. E Jesus reprova esse tipo de comportamento. Então, viva a vida com sinceridade e intensidade. Deus poderoso de graça, bondade e misericórdia, ajude-nos, ó Pai, a refletir sobre a nossa vida, o nosso comportamento, as nossas ações. E se nós estamos vivendo uma mentira, se nós estamos vivendo de aparências, ó Deus, ajude-nos a mudar isso. Nós não queremos gastar a nossa vida fazendo de contas. Nós queremos viver intensamente. Nós queremos aproveitar cada segundo, cada momento da nossa vida. Então, livra-nos, ó Pai, de viver uma mentira, de viver enganando a nós mesmos e as pessoas. Ó Pai, não nos deixe ser como aquela figueira. Não nos deixe ser como os fariseus hipócritas que viviam a santidade de aparência, mas eram como sepulcros caiados. Podres por dentro e por fora, tentando ter uma aparência de beleza. Ó Pai, livra-nos disso. E ajuda-nos a ser humildes para clamar por socorro, para pedir ajuda, para receber auxílio. Ajude-nos, ó Pai, a buscar ajuda e não viver assim. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém.